Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, por meio do coração imaculado de Maria. Meu irmão, minha irmã, neste quinto dia, meditemos em Maria, naquela que conhece bem a sua missão de mãe. Vemos no Evangelho que Jesus, aos pés da cruz, confiou o que ele tinha de mais precioso ao apóstolo João, o discípulo amado. E João leva Maria para viver consigo. Na pessoa de João, Jesus pensava em todos nós, em mim e em você. Ele não nos queria órfãos, por isso nos deu como mãe, a sua própria mãe. A mãe de Deus, a mãe da igreja, a nossa mãe. Porque ela é nossa mãe, ela está sempre na sua fidelidade, cuidando de cada um de nós. Ela é a luz que ilumina os momentos de escuridão da nossa vida. Ela é o remédio quando estamos enfermos, no corpo ou na alma. Ela é educadora. Maria, quando nós estamos saindo do caminho, do trilho, ela vem, nos reeduca, segundo o Evangelho de seu filho Jesus. Maria é o refúgio dos pecadores. Quando nos deprimem, as nossas faltas, ela nos aponta o caminho, buscar o perdão de nosso Senhor. Maria, aos pés da cruz, num momento tão dilacerante para o seu coração, recebeu a mim e a você como filhos. Sejamos filhos obedientes e dóceis às carícias da mãe imaculada e às sugestões que ela nos dá. O exemplo de hoje A confiança em Maria Santíssima Um bispo da Escócia atravessava a pé as montanhas de sua diocese quando foi surpreendido pela noite num bosque e aí se perdeu. Depois de caminhar em diversas direções, chegou a uma cabana de pobres camponeses. Notando-lhes a tristeza geral, soube que o velho pai, quase à morte, não queria preparar-se. A todas as observações, só tinha uma resposta, não morro agora. Como o bispo insistia, o velho perguntou, sois católico? Sim, respondeu-lhe, pois então vos direi, por que não morro agora? Eu também sou católico. Desde o dia da minha primeira comunhão, até hoje, nunca deixei de pedir à Santíssima Virgem Maria a graça de não morrer sem um padre. Pois bem, acreditais que minha boa mãe possa deixar de ouvir esta minha oração? Impossível. Não, eu não morro agora. Meu filho, replicou o bispo como ouvido, tuas preces foram atendidas, ouvidas. Quem te fala é mais do que um simples padre, é o teu bispo. A Santíssima Virgem mesma conduziu-me através destes bosques para receber o teu último suspiro. E abrindo o manto, mostrou a cruz peitoral, a cuja vista o enfermo, possuído de alegria, exclamou, ó minha boa mãe, eu vos rendo mil graças. E voltando-se logo para o bispo, disse, tereis a bondade de me confessar, porque agora sei que morro. Pouco depois de ter purificado sua consciência, pela última vez, morreu justificado. Ó Maria, vou ver para nós vossos olhos e não deixes que expiremos sem nos redimir dos nossos pecados. Imaculada Maria, Mãe de Deus, veneramos e bendizemos a vossa excelsa prerrogativa de Mãe da Humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, nossa Mãe, recordai-vos que Jesus na cruz nos constituiu Mãe dos homens e nos colocou debaixo dos vossos cuidados. Mostrai ser sempre nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, Rainha dos céus e da terra, manifestai em nosso favor o grande poder que Deus vos tem concedido. Vos pedimos que nos defendais em todas as tentações do inimigo da nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou lhe dar hoje uma sugestão. Olhando para o exemplo que acabamos de ouvir, talvez você há muito tempo não faça uma boa confissão. Estamos ainda no tempo pascal, tempo da vida nova, tempo do ressuscitado. Busque um sacerdote, faça uma boa confissão e ofereça esse seu gesto para consolar o coração de Nossa Senhora. Dê-se presente à Nossa Senhora. Se você faz muito tempo que não se confessa, faça uma boa confissão. o Senhor esteja convosco por intercessão de Nossa Senhora, reconciliadora dos pecadores. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você e sua família estejam guardados debaixo do manto misericordioso de Nossa Senhora. Abençoe-vos 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 Obrigado.